Boa noite DJ Jorginho, se nem a só Tem mulher solteira aqui hoje Quem é Deus me deixou na boca Tá gravando, meu parça Qual é a mulher aqui Que é virgem Sem mentira, sem mentira Tô tão mentirosa Você acredita? Eu também não Sabe por quê? Mulher mentirosa Interesseira Que safado Sabe por quê? Mulher gosta de dinheiro, garceiro Só que aí ela pega nós, né, caros? Depois sai falando mal Aí Vai cantar, baila, Léo Pois foi julgado e mal falado Pelos bicos é fofinho Totalmente original Seu proxistos não atrasam Bem baixa, nossa moral Tu só tá fazendo imposto Homem da capital Sabe por quê? Mulher Porque o mundo é invejoso Preste muita atenção Seu progrino quer trampar Na nossa destruição Trampapelos é bolsinho De carteira assinada Porque quando estamos Certo Tu vamos Fala mesmo, arrasta mais Obrigado, vacilão Tu tá campando de engraçar Na nossa divulgação Segura, DJ Sabe o que eu tenho pra falar pra você Que tentou destruir nós? Tu tentou Tu trancou Pena que não conseguiu Ao invés de destruir Tu que não subiu Tu tentou Tu trancou Pena que não conseguiu Ao invés de destruir Tu que não subiu Ao invés de destruir Esse vale tá na hora Vai valer a pena Eu quero o grito da lorinha E o grito da lorinha A lua já entoriza Curte o vale funk novo E canta bem na brisa Porque o bagulho é sério O que é sério é com ladrão Canta com o rapinho louco Só tem cor de coração Eu só quero dizer De coração Eu não sou mais que você A projeção É tudo o nome do gato Lutamos pela paixão Segura, rapaziada Quem tem amor da sua quebrada aí? Quem ama a sua quebrada? Quem ama a zona leste? Quem ama a zona norte? A zona sul? A zona oeste? Segura Agora você que falou que ama a zona leste E falou que não ama as outras quebradas Você tá errado Você tem que amar todas as quebradas Todas as bandidas E todos os balados no bairro Não é não, carlos? Aí Você olha pro bairro E fala Na disposição Sempre na união Curtindo o funk Se põe na sua barulha Os panos no rio no certo Sempre a tarde Folha das meninas Família que tem Seu rádio Que a balada Que eu tenho na sua pressão Pra divulgar A coragem de voz Tem que ser de coração De coração Eu sou terceiro De coração Eu não sou mais que você A projeção É tudo da humildade Lutamos pela paixão Só não sou tradição Valeu De coração Sou zona leste De coração Sou zona leste Sou zona leste De coração Sou zona leste Só quem for de coração Bate na palma e na forte De coração A paz é a palavra Eu sou barulho Filalá Patriarga De coração Eu sou do rosto Do cio De coração Eu sou um E.D.N.P. Hoje o bagulho fica sério O vale vai estremecer Mas que a mão vai dar pra cá Quem gosta do QZ É o QZ Que tá passando Valeu coisa que eu não viu Segura a revolução Que essa é o bonde do seu Aqui estão usando É a loja que tá na voz E se vencer por nós Aqui na zona leste Só tem sujeito homem Aqui na zona leste Só tem sujeito homem Só tem sujeito homem E se vencer por nós E se vencer por nós Segura! As mulheres aqui Vocês gostam de parabéns? Segura! As mulheres aqui Vocês gostam de parabéns? Segura! 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 De coração Sou Zona Norte Só quem for de coração Bate na palma e grita forte Aplausos Tá bonito! Bate palma pro DJ Jardim O melhor DJ de São Paulo E a nós Sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Zona Leste Não é simpatia não Eu gosto de vocês Eu gosto da Zona Sul Eu gosto da Zona Oeste Eu gosto da Zona Norte Que eu tô lá meu moleque E eu gosto das partidas De todas as quebradas Aplausos Música nova 2011 Nem saiu ainda O melhor 2012 né moleque Da pra sair Eu vou mandar só o refrão Com os malandro Vida louca Que tá aqui E as bandidas Tá aqui Eu vou mandar o refrão uma vez Vocês vão prestar atenção Depois vão cantar comigo É assim ó Os malandro tá luxando As bandidas tá porgando O que nós gastar por monte O governo arrecadinho Os malandro tá luxando A bandida tá porgando O que nós gastar por monte O que nós gastar por monte Segura DJ O tempo tá acabando É a real do mundo Patricinha ou uma antiga Gosta de estilo vagabundo Sabe por que que elas gostam de estilo vagabundo Meu parceiro Por que nós chega assim os caras falam Esses moleque aí é mó pobre Olha o pute dele sujo de barro Olha o olho com a cara dele Fala, seu trouxa Você tem que ir morta Ele fala Eu tenho uma bis Ai eu tô bizarro Até não tô lembra Sabe o que é que? É de hornet que nova com bar Parídica ou de cima da sangue que fazer Keller trofa barrau E a boneca é tudo bem A batana sova Car tudo copies Lumori sopletou e ali A bola da graça Tem que tardar É a piece Cumprindo uma cama Rasqueando E põe o take A casa parece auxilia Valece o seu Jujão agora A Strong Ä있는al Tira o vagabundo atendendo os cabelos do meu nome é pucato frutado Fica no pico e todo tipo batalho pra atacar o meu futebol de casa Tira o outro lado antes do cibão Muito dinheiro para as mulheres História de cara não entendo bom E tira o vagabundo de medo Pelo que eu paro eu sou filho de rico Vale a minha vida, eu vou na cana Sabe como eu faço isso? Levanta a mão com o alto, faz o sinal do gastamento Faz o sinal que gastamos Gastando, gastando muito Piagem com todo mundo Vivendo igual patrão Vestindo de um vagabundo, hein? Vivendo igual patrão Vestindo de um vagabundo, hein? Vale a minha vida, eu vou na cana Mas mas é tudo vagabundo Aê! Quem gosta dos clientes do passinho? Eu trouxe um cliente do passinho aqui Chega mais pra mão, Clebinho Travou? Se liga como o moleque obediente Oi, esse moleque é morrente Eu falo para ti É, óbvio na voz E o Clebinho está aqui Para a loirinha e para a morena Quanto a real do mundo Ela sabe, ela gosta Do estilo vagabundo Só do passinho Bota pra ela Tudo que é Toda pra ela Se liga que a senhora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Segura aqui, gente Tem algum cara aí macho que consegue detonar o meu mano, o Clebinho? Clebinho, Clebinho, manda só pra cá Sabe por que eu não tenho? Porque eu, o Clebinho, o Carlos, o Jorginho e a rapaziada do QZ Abriu uma creche de buceta Mas abriu uma creche de buceta E lá está matriculada a várias anjinhas, né, Clebinho? Aí nós estávamos lá na escola A menininha ficou fazendo uma bagunça, né, pai? Eu falei, que porra que essa coisa aqui é, né? Aí ela falou assim Tio, quero chimpeta Aí eu falei, tem que chimpeta? Ela falou, eu quero Aí eu chamei o Clebinho Falei, Clebinho, abaixa as calças Eu bati a minha Aí ela me encolhando Aí eu falei assim, ó Quer fazer chupeta? Quer? Quer fazer chupeta? Clebinho, piroca, branca Robinho, piroca, preta Quebra, branca, branca Piroca, branca, branca Piroca, branca, branca Piroca, branca, branca E se eu vou Só pra cá não anda na preta A droidinha é da vaca Faz cabeta, é da preta Só pirar mira pera Só pirar mira pera A lila de essa luta Já sei que você quer de ser Só pirar bike a flores Só pirar mira pera A lila de essa luta Que eu sei que tu PÁ Tá tudo ruim na hora Tá tudo PÁ A mulher que gosteu O bagunção do oversized Primeiramente Mas não vai passar Nem o tipo de simpatia pra vocês Mas vocês fortaleceram meu show Do que eu vi De todo mundo E vocês merecem isso aqui Mas aí Carlos Tava aí o Carlos ali Pegando duas linhas Não foi Carlos? Dos noidagos Pausa, meu truta Chegou dois parceiros Uma feira ali Pô, queria eu ficar com você A menina olhou pra ele e falou Estragado 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 Hoje o vale tá da hora Aqui tem uma luz Quem gostou do chão Batiu uma barba pra Jesus Tá acabado o meu tempo É maior satisfação Tem a voz todo rock Pra que eu bati na palma da mão Não é isso, estamos juntos Aqui ninguém se desce É zona norte, zona sul Zona oeste, zona leste Eu tô fechado, aqui vou lado Eu tô de coração Eu tô de coração Eu tô de coração Não bate na palma da mão Muito obrigado pelo carinho que todos me receberam Olha lá no YouTube, ABC Robinho na capital Os queria do Palcinho www.gzl.com.br E sabe mais o que eu tenho a falar com vocês? Eu vou sair E depois eu vou tá aí no meio da pista Tô falando que eu tô no mundo E eu quero falar o meu grupo pra vocês Pra mim sair feliz do jeito que eu entrei De coração Eu tô de coração Eu sou o que de coração Eu não sou mais que você A professora é a cultura humildade Lutamos pela cultura Com a força que eu entrei De coração Eu não sou mais que você E eu sou mais que você Eu sou o que de coração